A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio do 11º Departamento da 2ª Delegacia Regional e Delegacia de Homicídios de Januária, realizou na data de ontem mais uma operação de combate aos crimes de homicídios em nossa região. Quem explica é o delegado responsável pelo caso, Dr. Alberto Tenório. A Polícia Civil em Januária, por meio da 2ª Delegacia Regional e da Delegacia de Homicídios, realizou, na data de hoje, mais uma operação de combate aos crimes de homicídios. Nessa ocasião, elucidamos um crime ocorrido em novembro do ano passado, que culminou na prisão de dois suspeitos. Vale ressaltar que esse crime foi cometido por quatro indivíduos, conseguimos chegar a identificar todos eles e qualificá-los, só que conseguimos efetuar a prisão de dois. Dois encontros também foram agidos no presente momento, estão de prisão temporária. Vamos realizar algumas diligências posteriores ainda agora para concluir o inquérito e, posteriormente, iremos representar pela prisão preventiva de todos os suspeitos. A motivação, acreditamos que tenha sido em decorrência, de que a vítima era dada à prática de crimes na região, na região da zona rural de Januária. Ele, inclusive, cometeu um furto num local de trabalho de um dos autores e também tentou invadir a residência de um desses autores. Acreditamos que essa é a motivação do crime. Ele, agido por esse sentimento de crueldade e vingança, resolveu ceifar a vida dessa vítima de maneira brutal. Especificamente em relação a esse caso, nós ainda iremos fazer outras diligências que irão, possivelmente, culminar na prisão dos outros dois suspeitos e, possivelmente, também identificar a arma do crime. Fora esses inquéritos, também existem outros procedimentos que estamos investigando e, no passado, no decorrer do tempo, iremos realizar, sim, mais outras operações de combate ao crime de homicídio. Qualquer dos populares da região, tanto de Januária como das cidades ricos vizinhas, que tiverem alguma informação sobre esse crime de homicídio ou qualquer outro, pode discar 181, que é o disco de denúncia anônima, será mantido o sigilo e iremos, sim, reforçar a ideia de que a população também deve efetuar a sua parcela de contribuição nos crimes. Nós temos aqui esse disco de denúncia anônima, que ele atua exatamente nesse ponto, de maneira completamente anônima, ninguém vai ficar sabendo quem foi que denunciou, mas, de outra contrapartida, também terá aquela parcela de contribuição que a sociedade faz para a Polícia Civil.